Nesta terça-feira, por volta das 15h30, estabelecimento comercial localizado na rua Valeriano do Prado foi vítima de roubo. Eram dois assaltantes. Um deles entrou armado e apontou para as vítimas, sendo oito pessoas, entre eles clientes e funcionários, e anunciou o roubo. Logo após o assalto, a polícia militar esteve no local e está de posse das imagens do circuito interno. Eles chegaram de uma maneira bem estúpida, apavorados, já de imediato falando que queria dinheiro, dinheiro, e pedindo para abrir a gaveta e pegar dinheiro, queria dinheiro. Inclusive tinha clientes aqui na hora? Exatamente, tinha. Ele chegou a apontar a arma para você, o que ele falou? Sim, já chegou com a arma na mão, apontando e anunciando que queria dinheiro. Ele chegou a xingar vocês aqui no momento? Vagabunda, sim. O que ele levou daqui? Só dinheiro. Qual foi a apontia? Foi uma média de 600, 700 reais. Como é que é para você chegar, para trabalhar e ser surpreendida por um assaltante? Uma situação difícil, né? Muito complicada. Difícil, a gente fica abalado emocionalmente. Muito mesmo. Você está nervosa até agora, né? Até agora. Muito, muito assustada. De acordo com as imagens aqui do estabelecimento, chegou dois indivíduos, uma twister preta, um deles, o garupa, desceu de posse de uma arma e anunciou o roubo, levando uma quantia de aproximadamente 700 reais em dinheiro. Qual foi a arma utilizada? Segundo as informações, a linha é um revólver, possivelmente calibre 38, bastante danificado, bastante velho. Agora a polícia vai começar um patrulhamento, né? Para tentar identificar esses criminosos? Positivo. As demais viaturas já estão em patrulhamento com o objetivo de localizar esses autores através dessas informações que já foram repassadas para a central que passou para as outras viaturas.